Fala rapaziada do Youtube, aqui é o Ney do Radiadores Mariotti, hoje vou estar falando sobre veda radiador rapaziada O veda radiador funciona, não funciona? Quais são os riscos de usar o veda radiador? Vamos lá então, o veda radiador não funciona quando é assim rapaziada, olha o tamanho da trinca, não sei se vai dar pra perceber É uma trinca meio grande que tem, veda radiador nenhum vai vedar isso aqui, entendeu? Quando tem um vazamentinho no pé do tubo, igual ali ó, tem um merejinho no pé do tubo, vazamento pequeno, o veda radiador consegue vedar Quais são os riscos do veda radiador rapaziada? Olha aí ó, o veda radiador, alguns modelos, ele tem tipo como se fosse uma serragem dentro, sabe? Eu não sei explicar bem ao certo, mas ele acaba entupindo o radiador Esse radiador que veio pra conserto, o rapaz deve ter gastado aí com o veda radiador, não resolveu e resolveu procurar um profissional do radiador aí Repare que faz tempo que tá vazando Meu irmão vai tá abrindo aí, precisa acompanhar em tempo real Como que tá esse radiador por dentro E esse é o risco de usar o veda radiador rapaziada Então, só em emergência você usa o veda radiador Você tá no meio de uma viagem, e é um vazamento meio pequeno também Aí mete o veda radiador chegando na tua cidade, procura um profissional e manda reparar Já pegamos muito caso aí de carro aquecendo por causa do veda radiador Caminhão, já vi muito caso de caminhão chegar com aquecimento aqui e a gente abrir A gente sabe porque conhece pelo cheiro A gente trabalha muito tempo já com o radiador Só o cheiro do produto ali do veda radiador A gente já Já sabe que o pessoal usou, entendeu? Jesus do céu Mas aqui, deixa eu corrigir agora Aqui não é só veda radiador Cara, 12 anos que eu trabalho com radiador Pela primeira vez que eu vejo isso, cara E isso aqui realmente Já tinha visto assim? Não, isso aí Olha rapaziada, vocês acabaram de ver ao vivo aí Um fato raro, hein? Isso aqui não é só culpa do veda radiador Isso aqui é culpa de anos e anos e anos e anos e anos e muitos anos De descuido com o veículo Agora aqui é o veda radiador É que o celular não consegue focalizar direito Mas ele é como se fosse um pó de serragem, entendeu? Agora veja só Esse radiador não veio porque estava aquecendo Recapitulando, ele veio porque estava com uma rachadura na caixa Então ele vai ter que trocar a caixa Agora dá uma olhada aí os tubos, ó Algum tubo aqui, ó Aqui passa água nesse tubo, ó E esses aqui, esses aqui Até os dois Uns cinco tubos que passam água O resto não passa Agora pega uma rasqueta aí, Paulinho Só rasquetei pro pessoal dar uma olhada aí Rapaziada do céu Isso aí, ó Incrível Eu nunca tinha visto De todo o tempo que eu trabalho com radiador Foi a primeira vez que eu vejo isso Então O vídeo era só pra cuidar do veda radiador Mas agora Cuida do teu carro Cuida do teu radiador Não deixa formar isso aí Que você pode perder um cabeçote por causa disso, entendeu? Faça a limpeza com frequência Coloca aditivo Aditivo não é um monstro que vai destruir teu carro Aditivo é uma coisa boa, entendeu? Mas é isso aí, rapaziada Veda radiador funciona em alguns casos Mas não recomendo Não é bom por É bom você procurar um profissional E reparar o radiador Ou o selo do motor Qualquer outro lugar que esteja vazando, beleza? Agora a gente vai ter que Pegar uma vareta Tentar desentupir isso aqui E trabalhar na peça, beleza? Abraço a todos Precisando do serviço de radiador Pode contar com a gente Radiadores Mariota Aqui no bairro Chaxim, Curitiba Vila São Pedro Ombar Raimundo Pichete 464 Ao lado do Correio, beleza? Abraço a todos Abraço a todos